Chitosan A fibra de origem animal, chamada por naturistas Maravilha do Mar, é composta por quitina e chitosan, extraída da carapaça do caranguejo vermelho com elevado nível de pureza. Absorve e retira do organismo os metais pesados e substâncias tóxicas. Eleva o nível imunitário, regenera o tecido gastrointestinal, regulariza a tensão arterial, limpa os intestinos e vasos sanguíneos, reduz a absorção de gorduras e favorece a perda de peso. Eficaz no tratamento de queimaduras e feridas sem cicatrizes, diarreias e gastroenteritas, indicado nos programas de prevenção e tratamento de cancro. O Chitosan é um produto muito apreciado no Japão, de tal modo que nas fábricas, nas escolas e no dia a dia dos japoneses, ele é emprego como garante de uma boa saúde. Após o deflagrar de Hiroshima e Nagasaki, o povo japonês tinha uma esperança de vida de 37 anos. Hoje, ela é de 90. O Chitosan ajuda a recuperar o equilíbrio biológico fazendo uma limpeza do organismo, regularizando os processos metabólicos e o funcionamento dos nossos órgãos. O Chitosan ajuda a recuperar o equilíbrio biológico. O Chitosan ajuda a recuperar o equilíbrio biológico.